Ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados e os deputados façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à aplicação do plenário. Peço ao deputado Tito que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei nº 1358, de 2015, que dispõe sobre a política de diagnóstico, tratamento e prevenção pós-parto das redes públicas e privadas de saúde da outra providência. Autora, deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei nº 1086, de 2019, reconhece como relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doce no município de Araxá. Deputado Busco, autor. Projeto de lei nº 2.966, de 2021, autoriza o poder executivo a doar o município de Ubar. O imóvel especifica, autor, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei nº 3.605, de 2022, reconhece como de relevante interesse cultural, como patrimônio imaterial do Estado, o bairro Borboleta, no município de Juiz de Fora. Autor, deputado Celindo Citrocel. Projeto de lei nº 68, de 2023, que institui o polo da cachaça no Vale do Piranga. Autor, deputado grego da Fundação. Projeto de lei nº 268, de 2023, que institui no âmbito do Estado o mês maio furtacô, dedicado às ações de conscientização e incentivo ao cuidado e proteção da saúde mental materna. Autora, deputada Nayara Rocha. Projeto de lei nº 416, de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para implementação e implantação de cidades inteligentes no âmbito do Estado das Outras Providências. Autora, deputada Alê Portela. Projeto de lei nº 544, de 2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Coronel Pacheco, em maior que especifica. Autor, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei nº 794, de 2023, que declara como relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia. Nossa Senhora do Mercês, no município de Nova Serrana. Autor, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei nº 835, de 2023, autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Cajuri, em maior que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei nº 884, de 2023, que institui a campanha Check-Up Feminino para orientação e prevenção de doenças no Estado. Autora, deputada Lúdia Falcão. Projeto de lei nº 1235, de 2023, que dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação PIA para os alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento em atlas, habilidades e superdotação matriculados na rede pública estadual de ensino. Autor, deputado Ulisses Gomes. São esses os projetos de lei, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Tito. Essa presidência avoca a relatoria das matérias e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os projetos. Passa-se, então, a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito que faça a leitura dos projetos, por favor. Projeto de lei 3.166.2021, que declara utilidade pública, associação de moradores do residencial Portal dos IPs, concedido no município de Ituiutaba. Autor, deputado Elismar Prado. Projeto de lei 3.179.2021, que declara utilidade pública, associação do primeiro passo. Filadelfa, concedido no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Professor Cleiton. Projeto de lei 401.2023, que declara utilidade pública, associação de moradores da comunidade quilombola do Buraco do Paiol. Concedido no município de Espera Feliz. Autor, deputado Gustavo Aladares. Projeto de lei 5.66.2023, que declara utilidade pública, associação beneficente do Aguapeira. Concedido no município de Curral de Dentro. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei 1032.2023, que dá denominação à rodovia LMG 680, no trecho entre os municípios de Brasilândia e Paracatu. Autor, deputado Marli Ribeiro. Projeto de lei 1073.2023, que declara utilidade pública, associação de cultura e resistência afro-brasileira. Como é que fala, Estrin? Nezu Cambeta Nijimbu. Me desculpa aí se eu errei o nome. Casa Sagrada Riqueza, concedido no município de Sete Lagoas. Autor, deputado Douglas Mello. Projeto de lei 1755.2023, declara utilidade pública, associação comunitária de Lagodos Angicos, no município de São João do Paraíso. Autor, deputado Gil Pereira. Projeto de lei 1785.2023, declara utilidade pública. O Lions Club de Uberaba, concedido no município de Uberaba. Autor, deputado Charles Santos. Projeto de lei 1834.2023, declara utilidade pública, associação núcleo de pequenos produtores rurais das comunidades de Boa Sorte, no município de Urucuia. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 1839.2023, declara utilidade pública, associação. Unidade Móvel de Assistência a Animais, UNA, no município de Belo Horizonte. Autor, deputado, delegado Cristian Xavier. Projeto de lei 1871.2023, declara utilidade pública, os veterãs do Exército Brasileiro. Conceda o município de Governador Valadares. Autor, deputado Enes Cândido. Projeto de lei 1879.2023, declara utilidade pública, associação. Vida animal livre, indefesa do meio ambiente, conceda o município de Belo Horizonte. Autor, deputado Dorgal Andrada. Projeto de lei 1886.2023, declara utilidade pública, associação social presbiteriana de Rio Paranaíba. Conceda o município de Rio Paranaíba. Autor, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 1927.2023, declara utilidade pública, o Conselho Comunitário de Segurança Pública, Guaxupé. Conceda o município de Guaxupé. Autor, deputado Antônio Casarantes. Projeto de lei 1942.2024, declara utilidade pública, associação de moradores de Nazário e adjacências. Conceda o município de Mantena. Autor, deputado Coronel Sandro. Projeto de lei 1963.2024, declara utilidade pública, associação Anjos do Campitólio. Conceda o município de Capitólio. Autor, deputado Antônio Carlos Andrada. Arantes, perdão. Projeto de lei 1967.2024. Dá nome à escola estadual de ensino localizada na comunidade Panalto Rural, no município de Montes Claros. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 1969.2024, declara utilidade pública, associação comunitária rural do Sarafim. Conceda o município de Capitão Enéas. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 1983.2024, declara utilidade pública, associação esportiva comunitária do Quilombo. Conceda o município de Divinópolis. Autor, deputado Alohana. Projeto de lei 2003.2024, declara utilidade pública, associação Jequitibaense. Atletas de futuro. Conceda o município de Alto Jequitibá. Autor, deputada Alê Portela. Projeto de lei 2031.2024, declara utilidade pública, associação musical, cultural, artística. Jefferson Gonçalves Mendes. Conceda o município de Santa Rita do São Caí. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de lei 2118.2024, declara utilidade pública, associação de proteção animal, resgatando corações. Conceda o município de Santo Antônio do Monte. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 2.214.2024, declara utilidade pública, associação Missão e Vida. Conceda o município de Espinosa. Autor, deputado, presidente Itadeu Martins Leite. São esses os projetos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tito. Essa presidência avoca a relatoria de todos os projetos lidos por vossa excelência, exceto o projeto de lei 1879.2023, pelo fato de ser um projeto de minha autoria, e, avocando a relatoria de todos os demais projetos, passo a emitir o meu parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. É em discussão o parecer? Não havendo quem queira discutir. Em votação o parecer, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres, antes de passar a presidência ao deputado Tito e finalizarmos a nossa reunião, gostaria de, para votarmos o último projeto, gostaria de agradecer a presença dos amigos, vereadores, pastor Everton e Sandro Heleno de Barbacena, capital do mundo, Tito. Barbacena é capital do mundo, você sabe, não é? Agradeço a presença dos senhores por acompanharem essa reunião. E hoje também vamos receber aqui nessa casa o prefeito Barbacena, mais tarde o prefeito Carlos Du. Então ficamos muito honrados hoje com a presença dos senhores aqui. Muito obrigado por participarem dessa comissão. Passo a presidência ao deputado Tito Torres para votarmos o último projeto, designando Tito Torres presidente e relator do projeto. Em votação, projeto de lei 1879-223, declaro de cidade pública, associação Vida Animal Livre em Defesa do Meio Ambiente, concedo no município de Belo Horizonte, autor deputado Dorgal Andrada. Como relator, passo a emitir o meu parecer. O meu parecer contém em redação final da matéria, de acordo com o aprovado na tramitação. Em discussão, se essa é a discussão, em votação, os deputados e deputados que aprovam permanecem quando se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Dorgal Andrada. Muito obrigado, deputado Tito. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto